Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Esperança a Vossa Salve. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Esperança a Vossa Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Esperança a Vossa Salve. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Esperança a Vossa Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Esperança a Vossa Salve Rainha. Amém. 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 Amém.